Como medir uma área, um terreno, qualquer área que você imaginar no globo terrestre via satélite? Bom, acho que você não sabia disso e eu já estou aqui na frente do meu computador utilizando uma super ferramenta do Google disponível para você e é gratuito. Então você não precisa mais ir lá no local para medir o terreno. Você está interessado em comprar um terreno, um lote, de repente uma área muito grande, você não precisa ir lá para conferir essas medidas, está certo? Você pode fazer do seu computador, do seu celular e aí na sua casa. Se você gosta desse vídeo, já vem aqui, se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha o vídeo e sem enrolação, vamos para a tela do computador aqui que eu vou te mostrar passo a passo como você vai fazer isso. Você vai vir no Google, vai pesquisar por esse termo, Google Earth, tá? Vai dar Enter e aí você vai vir para essa nova tela, o globo terrestre mais detalhado do mundo. Então, você vai botar aqui e você quer abrir, ele abre aí, o Google Earth está abrindo, tá? E olha só. E lembrando você aí que isso também é possível você fazer pela Play Store do seu celular. Loja de aplicativos aí, se você tem iPhone, Android e tal, você consegue estar fazendo, está certo? Olha só. Ele abre o Google Earth e aí você vai só digitar para onde você quer ir no globo terrestre aí, né? Qual a região que você quer, ó. Bem aqui, você pesquisa aí, ó. Você digita aqui o endereço, né? Eu coloquei aqui, ó, um endereço aqui, tá? E quando você digita ali, ó, ele já vai buscar a área que você quer aí, ó, tá? Ele já buscou aqui para mim, tá? O endereço que eu determinei. E agora o que eu quero mostrar para você é que você consegue fazer medida. Você quer medir aí um terreno, alguma coisa que você pretende comprar ou pretende vender. E você quer mostrar para alguém, como você não sabe, olha aqui, ó. Vamos medir como se fosse essa área aqui, ó. Como se fosse comprar essa área aqui, você não sabe as medidas, tá bom? Nós vamos considerar aqui só a área limpa, ó. Tem uma área de vegetação, eu não vou considerar. Então, aqui em cima, nessa barra, ó, vai ter aqui, ó, para você fazer rota tracejada. Você marcar aqui um ponto, você vai dizer o que você quer adicionar no seu mapa local. E tem aqui, ó, essa régua. Você clica nela, tá? Quando você clica nela, ó, observa que já mudou aqui, ó. A ponta já ficou um marcador. E aqui do outro lado já ativou essa função aí de medição. Aí você vai vir ali, ó. Vamos considerar aqui na beira da rua, ó. Vou marcar, ó. Pronto, formou um ponto e agora vai formar uma linha, ó. Eu vou lá na área final limpa. Vou para o outro lado aqui, ó. Marco, vou aqui na frente novamente na beira da rua. Marco e vou lá no outro lado e marco. E pronto. Assim eu já tenho as áreas dessa terra aqui, ó. O perímetro e a área aqui, ó. Em metros quadrados. 435 metros quadrados. Tá aqui. Você pode fazer isso via satélite. Você viu um anúncio aí nas suas redes sociais de um terreno, de uma casa. Você precisa comprar. E você não tem essas informações. Google Earth. Pega o endereço. Digita. Vai lá. E via satélite você tem essa função dentro do Google Earth. E aí você pode estar ajudando. Gostou do vídeo? Segue, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal. Ativar a notificação. Beleza? Meu nome é Alfredo. O canal de Alfredo Mano Oficial do Toriais. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.